E aí pessoal, eu sou o Caio da ABC e hoje quem vai comandar o programa sou eu. E eu vou entrevistar essa pessoa que vocês conhecem, é a Regina. Vamos bombardear ela de perguntas hoje. Roda a vinheta! Olá, primeira pergunta. Regina, quando você ficou grávida, qual foi a sua reação quando você descobriu? Então, olha só, quando eu fiquei grávida do meu primeiro filho, gente, eu era muito nova, eu tinha 25 anos. E aí eu choquei, eu já estava casada, mas eu choquei um pouco porque eu era muito nova. Mas foi muito legal. Já do segundo filho foi mais planejado, a gente realmente naquele período já queria um irmãozinho para o Luiz. Então acabou acontecendo e foi muito bacana. Mas aí você ficou meio tipo, e agora o que eu faço? Você foi na primeira vez? Nossa, tudo, gente. Eu não sabia... Eu não sabia nada. Eu não sabia o que era bebê conforto, não sabia o que era mijão, não sabia o que era bode. Eu não sabia nada disso. Bode para mim é corpo. Mas não, aqueles negócinhos que você põe na criança, umas roupinhas. Eu também não sabia. Confesso que eu também não sabia. Então, gente, eu não sabia nada desse mundo materno. Fiquei com muito medo, né? Porque a gente não sabe, é desconhecido e é uma responsabilidade muito grande. Mas eu confesso que foi uma das melhores responsabilidades que eu já pude ter ganho na minha vida. Legal. Vamos lá, segunda pergunta. Tá. Tá preparada, Regina? Quer amar a aguinha? Nada? Não. Não? Você tá preparada? Então tá bom. Vamos lá. Beleza. Assim, você é mãe de dois meninos, né? Sim. E o que você sentiu nas duas gravidezes? O que mudou de uma para a outra? Como é que você sentiu nas duas? Vamos lá. A primeira gravidez, gente, eu não passei mal em nenhum momento, só que eu comia muito pêssego. Você aí, mamãe, o que vocês comiam? Comenta aí, põe nos comentários aí o que vocês... Ó, minha mãe comia bastante banana. Isso daí eu sei. Você não gosta de banana? E hoje eu odeio banana. Só que o meu filho ama pêssego mais velho. E eu comia muito, gente. Eu chegava a jantar pêssego, porque era tudo que eu queria era pêssego. E aí, mas foi uma gravidez muito tranquila. Eu engordei pouco. Quer dizer, pouco. Engordei 18 quilos. Engordei bem. Mas foi super gostoso e foi bem tranquila. Já do Pedrinho, que é do meu segundo filho, eu passei mal em algumas partes. Tive azia, tive alguns sentimentos ruins, assim, de estômago e tal. Mas, no geral, foi uma gravidez também bem tranquila. Eu desenvolvi diabetes gestacional na gravidez do segundo filho. O cara nem sabe o que é isso. Nem sei o que é isso. Deve ser chato. Ela foi embora depois que eu tive o Pedro. Ela foi embora junto, né? Mas, assim, eu tive essas complicaçõezinhas. Mas, no geral, as duas gravidez foram hiperpositivas. Ah, que legal, hein? Vamos lá agora pra terceira pergunta, né? Sim. Terceira pergunta. É muito curioso. É. Tá, mas não quer a aguinha mesmo agora? Não, não, não. Não precisa. Não, não, não. Tá suave. Vamos lá. Agora, senão, vamos ver. O que mudou na sua rotina? Como é que foi? Tipo, você tinha lá 25 anos a primeira vez, era toda jovenzinha. Daí, o que mudou? Então, vamos lá, gente. Das duas gravidez, a rotina vira de cabeça pra baixo, né? Com um filho, a gente sobra 15 minutos. Com dois, é menos 15. O dia tinha que ter 48 horas pra dar tempo de você fazer tudo. E ainda se cuidar, tirar esse tempo pra você. Então, fica mais complicado. Mas, gente, o que mais mudou na minha rotina foram os horários, né? Eu passei a ter horário pra muita coisa. O bebê tinha que mamar, o bebê tinha que comer. E, assim, a gente, né? Quando a gente é solteiro ou é casado só, se a gente não quer comer alguma coisa saudável, se a gente não quer se alimentar direito em um dia, ok, né? Vai. Mas a criança, você quer que ela tenha a melhor alimentação possível, dentro dos padrões que você julga que é correto, né, gente? Porque cada um tem um estilo de vida, né? Então, assim, eu respeito todas as mamães, porque eu acho que, assim, o que é bom pra você, às vezes, não é bom pra mim, mas a gente tem que saber se respeitar dentro dessa bolha aí, né? Cada maternidade é uma maternidade. Cada criança é uma criança, né? Então, assim, a nossa rotina mudou pelo fato de ter horários, pelo fato de você ter que cuidar, se doar pra uma pessoa, pra um ser tão pequenininho que depende 100% de você em tudo que ele vai fazer. Mas, assim, gente, tudo é gratificante. É, extremamente gratificante. Tudo mesmo? Assim, até aqueles dias que os seus filhos estão aprontando bastante, assim, seu... É, a gente meio que se descabelam, às vezes, mas faz parte, né? As nossas mães também não se descabelavam. Isso, vem na minha mãe bastante, viu? Pô, eu levei várias cintadas. Eu não bato com meus filhos, mas eu levei cintadas, caramba, vou te contar, viu, gente? Faz parte do crescimento, né? Vamos lá, Rê, agora pra encerrar o vídeo, eu queria que você falasse como você se sente sendo mãe. Fala aqui pra todas as mães do Brasil. Nossa, gente, pergunta difícil, né? É uma loucura! Em todos os sentidos, é um turbilhão de sentimentos muito grande. Eu amo ser mãe, gente. Preta! Eu amo ser mãe, gente. É uma coisa, assim, que realmente só quem é, só quem passa por essa experiência pode entender que, assim, uma vez mãe, pra sempre mãe, né? Por isso que as nossas mães enchem o nosso saco. Põe a blusa, põe não sei o que, tomou a vitamina, né? Porque a gente se torna isso aí, né? A gente é um poço de amor, de cuidado. Então, assim, ser mãe, pra mim, é a maior experiência que eu tive e tenho, né? Graças a Deus, com os dois meninos na minha vida.